O governo ralou na instalação da máquina imprime cadareta passaporte à rua, onde ralou atendimento para o público. Mas que máquina imprime passaporte à rua, não é o governo só a ursinação finlândia, ralou na operação onde atende cidadão que trata passaporte, mas o público preocupa na fato do atendimento para o tratamento passaporte cadareto, também na fato do tempo. A preocupação, o diretor-geral notariado esclarece, o processo de tratamento passaporte atrasa, também cidadão bala um ralotir a pagamento e a banco, ralou atulor e vale o recibo para o notariado que processa caderneta passaporte. A foto não recebe, então a gente não quer fazer passaporte, mas lá é selo, ter rosto e banco, tem o recibo, não é entregue, é função de farça e foto não é, depois a marca não é, para dar acerto, mas é muito bom. Agora se for mais, se for um pouco, se for o recibo, se for o sim, se for o alô, se for o alô, se for o alô. Também Agostinho Gonçalves, Vieira, Rússiba Público, Atubuca, Rodiratene, Didiaco, Processo, Tratamento, Passaporte, Nune, Labelle, Confusão, Bainira, Atorralo, Tratamento, Passaporte. E a funcionalidade, mas aí foto, Passaporte, Nune, Fátine, Entregava, Propia, Nune, Labelle, Sim, Teresivo, Joutu, Pueba, Cusicale, Uma, Lute, Loro, Rotú, Luma e Falei, Antão, Ne, Hala, Ema, Amenta, Para, Ema, 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 Sessenta e Cento, Mas, Amenta, Cida, Loro, Rotú, Luma e Falei, Mas que os Ministérios de Justiça estabelece uma agenda para tratamento passaporte para cada lor e da Ema Atucida, mas bem clientes iranebê prensa a agenda cada lor e maná em todo o nulo deito. Antes, no governo, o Lirússi Conselho Ministro prevêu na Orçamento Toconroa ou de ralo a aquisição da máquina e imprime o passaporte.